Queridos e queridas, estamos aqui de volta para mais uma sessão de perguntas e respostas com vocês. Mandem suas dúvidas para os canais do Seu Dinheiro, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Eles estão em todo lugar, é só mandar lá que chega aqui direto na minha caixa de entrada. Então vamos logo às perguntas. Essa primeira aqui é logo sobre um assunto que eu estou estudando muito ultimamente, que é o setor de óleo e gás. E a pergunta é, as ações da PetroRio superam as da Petrobras hoje? Olha, discordo totalmente. Ao contrário, eu acho que as ações da Petro superam as ações da PetroRio. Primeiro porque PetroRio é carérrima, é de longe a empresa mais cara do setor de óleo e gás brasileiro, olhando sob qualquer métrica, preço-lucro, valor da firma sobre reservas de petróleo. De todo jeito que você olha, ela é cara demais. Então acho muito arriscado entrar nesses patamares de preço, apesar dela ser a governança mais perfeita, a execução mais perfeita, por isso que ela é cara, né? Mas a esse preço eu acho que está um pouco arriscado, então vai de Petrobras e 3R, que eu gosto também. Vi uma notícia de que já tem robôs, olha isso, sensíveis a emoções à venda no Japão. Como investir nessas tecnologias do futuro? Olha, as pessoas para você falar são o João Pissioni e o Enzo Pacheco, daqui da análise da Empiricus. Eu vou reconhecer a minha ignorância, porque eu já ouvi falar disso, mas acho que eles vão te dar opções melhores para investir. A inflação nos Estados Unidos pode fazer a inflação subir mais no Brasil? Interessante essa pergunta. Pode nos produtos que a gente importa no Brasil. Só que tem um outro fator aí que neutraliza essa questão dos importados, que é justamente a queda do dólar, que na minha opinião está sendo tão forte que pode mais do que compensar essa inflação herdada dos produtos importados, você está entendendo? Porque ele pode até subir em dólar, mas em reais ele cai por causa da desvalorização do dólar. Então eu acho que não é motivo para nos preocupar, né? Inclusive a inflação parece estar caminhando para um pico aqui, né? Assim seja, né gente? Assim seja. Super importante essa pergunta. Lula, Bolsonaro, quem foca em comprar ações no longo prazo? Precisa se preocupar com as eleições na hora de investir? Depende em que país você mora. Porque se você morasse nos Estados Unidos, eu diria que não. Mas a gente mora numa economia emergente, nossas instituições ainda não são tão consolidadas, né? As leis, o ambiente de direito, o ambiente de regras, regras de negócio, ele muda substancialmente de um governo para o outro. Então isso faz a gente viver numa economia mais sujeita a vontades políticas, né? Mais dependente de vontades políticas. Então eu acho que sim, você precisa se preocupar com as eleições. Mas no caso dessa eleição específica, eu não acho que é um caso de vida ou morte, né? De compra ou vende Brasil. Sinceramente, eu acho que qualquer um dos dois lados não vai fazer muita diferença para o investidor não, né? Como cidadão, aí você faz a sua escolha. Bom pessoal, por hoje é só. Continuem mandando suas perguntas sobre investimentos, sobre política, sobre macroeconomia. Estou aqui para ajudar no que eu for capaz. Um grande beijo e vejo você na próxima. Música 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 Música